Treino sem equipamento e em qualquer lugar. Sim, é possível e você vai conferir a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF. E ao contrário do que muita gente pensa, o treino de sombra não é um treino exclusivamente para aquecimento ou só um treino para relaxamento, ou só para soltar os braços. Treino de sombra de fato é um treino. Você pode fazer correção técnica, aplicar novos movimentos, corrigir golpes. Muita coisa pode ser feita com o treino de sombra, depende de com o estágio do seu treinamento ou a necessidade do atleta. Nós já fizemos um vídeo falando sobre os 10 erros que você já cometeu na sombra, que você já cometeu ou que você já viu alguém cometendo. No final desse vídeo vai ter a janelinha para você acessar esse vídeo. Então, a partir disso aqui, o treino de sombra que eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer hora que eu tiver de espaço e tempo disponível e que eu possa treinar sem equipamento nenhum. Eu vou fazer aqui um treino de sombra comigo mesmo. Eu posso dividir ele em várias partes, em golpes retos, apenas golpes curvos ou mesclando boxe. Eu vou começar aqui a fazer um round apenas jogando os golpes retos. Eu gosto de dividir sempre meus treinos em golpes retos, golpes curvos e depois mesclando com golpes livres. Trabalhar muito a movimentação. Uma coisa que eu vou acrescentar alguns adenos para você no decorrer do treino. Vou começar fazendo um round apenas de golpes retos. Recado rápido. A Máximo, a cada 50 mil novos inscritos aqui no canal RTF, vai fazer um sorteio dos seus produtos. Chama a galera, compartilha com seu colega de treino, manda a galera se inscrever que logo está rolando mais um sorteio por aqui. Caso você queira se inscrever e comprar alguns produtos da Máximo, link na descrição com o cupom de desconto do canal RTF. Máximo, a cada 50 mil novos inscritos aqui no canal RTF. Máximo, a cada 50 mil novos inscritos aqui no canal RTF. Solando apenas os golpes retos no treino de sombra, eu consigo trabalhar toda a dinâmica de movimento, trabalhar com as esquivas, com os pêndulos, com as fugas, com as passadas em ângulos e treinar de forma bem específica os golpes retos. Agora eu vou dividir apenas os golpes curvos. Máximo, a cada 50 mil novos inscritos aqui no canal RTF. Esse round eu fiz trabalhando apenas os golpes curvos. Quando eu trabalho golpes curvos, eu tenho que ter consciência que são golpes curtos. São golpes para curta distância. Então eu imagino que eu esteja no infite, meu adversário próximo a mim. Eu trabalho meus golpes, bloqueio, trabalho meus golpes, esquivas, pêndulos e contra-golpeio. Eu tenho que trabalhar imaginando a curta distância. Detalhe muito importante, e que eu vejo muita, muita gente fazer errado mesmo, tanto em nível amador como em nível profissional. Na hora de fazer a sombra... A sombra, quando você faz, você tem que imaginar a velocidade, força e agilidade que você põe no combate. Você tem que treinar como você quer lutar. Se você treinar mole, você vai lutar mole. Não é uma regra. Tem gente que mal bate manopla e sai na porrada valendo. E tem gente que bate manopla que nem um monstro, e na hora de fazer o sparring, não faz. Mas na maioria das vezes, você tem que treinar e aplicar de acordo com o que você quer executar na hora do combate. Agora eu vou fazer uma mescla, trabalhando tempos, os golpes longos, golpes curvos, em velocidade real, e com toda a movimentação que eu preciso ter na hora do combate. Lógico, de acordo com a necessidade do seu treino, você vai treinar movimentos específicos, manobras específicas e golpes específicos. Depende qual é a necessidade, ou que você está com vontade aí, já que você está fazendo um treino talvez de final de semana, ou está aí na sua casa, na praia, enfim. Quem faz o treino é vocês, não é o professor. O treino pode ser só de abdireto. Se eu fosse chegar e fazer, ah, de abdireto, de abdireto, você vai passar três horas e não vai sentir nada, não vai evoluir, não vai ter desgaste físico, não vai ter empenho naquilo. Então pode ser só de abdireto, faça com velocidade, faça com força, faça com empenho, bota tudo que você puder naquele movimento. Hoje eu vou ficando por aqui, não confiando esses vídeos disponíveis para vocês, relacionados ao assunto de hoje. Por hoje é só e até a próxima.